Vamos dar um pulo lá em Campo Grande? Vamos lá porque a Glória Maria vai falar dos convênios tripartite entre o governo de Mato Grosso do Sul e a Fundect e a Fiocruz. Glória, bom dia! Israel, bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Nesta segunda-feira será assinado o convênio tripartite entre o governo de Mato Grosso do Sul, Fundect e Fiocruz para a instalação de uma plataforma de pesquisa clínica que vai atuar no sistema de ciência e tecnologia em saúde na região centro-oeste. Vão ser realizados estudos clínicos nacionais e internacionais no espaço, articulando conhecimentos científicos, infraestrutura, recursos humanos e parcerias institucionais. Segundo o diretor-presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul, Márcio Pereira, a plataforma vai colocar o Mato Grosso do Sul em destaque. O médico infectologista da Fiocruz, Júlio Croda, vai realizar uma palestra durante o evento aqui na capital. Segundo ele, no espaço vão ser feitas pesquisas que estão na última fase. A assinatura será realizada hoje, às 14h, no auditório do Bioparque Pantanal. É com vocês, Rael!